Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Entre a Dor e o Amor Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos No Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Mainara Santana Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita E pelo violonista Eric Castanho Música A força do amor Quando Deus se apiedou da terra e sentiu a necessidade de enviar o seu filho Para que mudasse os rumos daqueles que permaneciam irredutíveis no erro Escolheu a sua estrela mais brilhante Mais cálida, mais dedicada para ela dar seu filho Jesus é o sol das nossas almas Maria é o alvorecer da esperança E tão grande era o amor dessa criatura Que ela foi capaz de tudo compreender Tudo perdoar E se transformar no espírito dileto Que também é a Mãe Misericórdia De todos os sofredores Ela foi a piedade no destino de Judas Iscariotes Aquela que incestantemente Leniu suas chagas com o bálsamo do perdão Às vezes julgamos Maria como uma criatura humilde À sombra de seu filho Mas Maria, a doce rosa de Jericó Já era um espírito altamente cristalino Ela já era altamente dedicada aos rumos da renovação Extremamente simples e amorável A sua casinha humilde Onde quer que estivesse Nas terras de Cafarnam ou Nazaré Era sim um pozo de luz Para os desvalidos da sorte No plano espiritual Ela não ficou inativa Durante os períodos que a adormecia Visitava as regiões mais dolorosas De sofrimento maior Para auxiliar a quem sofria Para colaborar com seu filho Na redenção da humanidade Após seu tresloucado gesto Judas Iscariotes Minado pelo arrependimento Foi ajudado por Maria Ali nascia no coração de Maria A colônia espiritual Legião dos servos de Maria Ela deliberou naquele momento Auxiliar todos aqueles Que não suportando o peso das próprias culpas Ou de culpas alheias Arremessassem-se No baratro doloroso Do auto-extermínio Essa mãe Dulcíssima Humilde Sente uma alegria infinita Em ver resplandecer No céu da terra Seu filho Ela nos acolhe com muita alegria E aqueles que a veneram Ela os acolhe com amor Jesus é a força do dever Maria é a força do amor Létremia Létremia